Ainda dá tempo de você viver, luta, batalha, esforço, espera, cansaço, sim, angústia, tristeza, pânico, desistência, não, você está sendo enganada, enganado pelo inimigo de Deus, teu tempo ainda não acabou, tua vida não está no fim, nada, absolutamente nada do que pode ter acontecido é determinante para a tua vida se desfazer, nada e nem ninguém determina quem você é ou o que você deve viver, mas Aninha, o que é que isso tem a ver com a palavra de hoje, que fala do milagre das bouldas de Canã, quero que você tome posse, João 2, 1 a 11, o Senhor vem falar para você, Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, eles encheram até a boca e Jesus disse agora tirar e levar ao mestre Sala e eles levaram, o mestre Sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água, o mestre Sala chamou então o noivo e disse, todo mundo serve primeiro o vinho bom e depois que os convidados estão embriagados servem o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho bom até agora, este foi o início dos sinais de Jesus meus amados, meu amado e minha amada, te amando como ele te ama, tendo o poder que só ele tem, Jesus é o único que pode transformar a tua vida para muito melhor, Jesus é o único capaz de converter uma vida sem gosto, assim como a água, numa grande experiência de sabor, como é o vinho, e tem mais, não tem tempo, não tem hora, não tem nada nem ninguém, ele fará é agora mesmo, eu proclamo em nome de Jesus, que Jesus fará um novo na tua vida, eu proclamo que Jesus transformará o teu coração, proclamo que a partir de agora, independente do que você tenha vivido, independente de qualquer situação, independente de qualquer pessoa, você vai começar a viver uma nova caminhada, hoje um novo tempo de vitória viver na tua vida, uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida cheia de descobertas, uma vida livre das amarras do mundo, uma vida onde Jesus é o convidado mais especial, uma vida acompanhada da intercessão de Nossa Senhora, acredite, ainda dá tempo, ainda dá tempo de viver, obrigada Deus por essa resposta, amém. Deus falou diretamente com você agora, então transmita essa palavra para alguém, leve esperança a todos que estão ao seu alcance, compartilhe, marque todo mundo, utilize as suas redes sociais para espalhar a verdade e a esperança, marque essa pessoa aqui nos comentários, no YouTube, no Instagram e diga, o Senhor prepara hoje o melhor tempo da tua vida, é você, você que é a luz que leva Jesus, ilumina. Se inscreva no nosso canal, Ana Clara Rocha, e viva o grande aniversário, essa graça derramada de Deus para nós, seis meses de exército de Deus. Neste dia 13 de outubro, vai ser poderoso o que Deus vem realizar. E eu te convido, logo mais, às 13 horas, a estarmos juntos, no nosso texto da defesa pelo poderoso sangue de Jesus, o texto do exército de Deus, o nosso grupo de oração, Jesus, teu sangue tem todo o poder, cura e liberta, venha a mim defender. E também, às 19 horas, grupo de oração, exército de Deus, em ordem de batalha, pois a nossa vitória está em Cristo Jesus. Erga o seu exército, ilumina e vem. Jesus te espera e nós também. Até lá!